Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos mais uma vez ao canal Tentitec, Rodrigo Vaz falando. Temos hoje aqui, galera, a primeira balança que eu resolvo importar da China, comprar da China, não é uma balança da Xiaomi, mas é uma balança, vamos dizer, smart, uma balança que você consegue conectar no seu smartphone e controlar através de aplicativo todas as aferições dela, tá vendo aqui? É pareável com o sistema iOS e o sistema Android também, uma alta precisão para ser utilizada por toda a família e esse smart cloud eu não sei para o que significa, mas vamos abrir aqui, foi comprada na Banggood, paguei por ela em torno de 120 reais, o link vai estar aqui na descrição, tem um cupomzinho de desconto também, você querendo comprar e vou deixar algumas outras opções também para vocês. É uma balança bem simples, vocês podem ver, bem pequena, mas ela está lacrada aqui no plástico, então ela funciona aqui, a pilha, aqui já tem o QR Code para você poder baixar o aplicativo que é pareável com ela, ela utiliza 4 pilhas AAA, que é aquela palitinha pequena, menor, né? Aqui nós temos o manual dela que está todo em inglês, então ele é bem intuitivo, né? Ele mostra tudo por imagens, então você consegue entender tranquilamente tudo o que ele está dizendo aqui, tudo o que ele está mostrando, como que você vai conectar, como que você vai parear, é bem tranquilo, tá? E eu vou ter que ligar ela para poder mostrar para vocês, aqui ela tem tipo um painelzinho em LED para você poder ver as aferições e tal, então eu vou ligar ela, vou colocar a pilha nela e já retorno aqui novamente. Bom galera, aqui só para mostrar para vocês, tá? Eu já subi aqui na balança, quando você bota o peso, tá vendo? Ela já acende ali, ó, o leitorzinho dela, o painel dela, né? Em LED, eu já subi umas 4 ou 5 vezes aqui, o meu peso está dando exatamente o mesmo e olha aqui, ó, pelo aplicativo, aqui ó, ele fica em tempo real passando o peso que está sendo aferido ali pela balança, tá vendo? E aqui ele já deu o meu peso aqui, ó, e o meu índice de massa corporal, ele já calculou isso, ó, 102.3, exatamente isso, todas as vezes que eu subi deu esse resultado, tá gente? E o índice de massa também, então quando ele afere o peso ali, ele termina, você está com o corpo parado, ele calculou ali, deu o peso, parou ali, ó, ele vai perguntar se você quer salvar aqui no aplicativo, quando você bota em salvar, ele já te dá essa aferição do índice de massa corporal também, quer ver, ó, vou subir de novo aqui, ó, 102.3, ó, parou, já está piscando, aqui ó, salvar dados, salvou, tá vendo? Ele já dá aqui o resultado da aferição e aqui no mapa ele vai te dando como foi a primeira, vai te dando aqui a tua evolução semanal, mensal e anual, tá vendo? Dia 8 do 3, primeira aferição aqui, ó, 102.3, bacana, é bem interessante aqui, sua conta, você cria ali quando baixa o aplicativo, você cria um login com e-mail e senha, bem simples também e achei bacana, interessante, né, a proposta, preçozinho barato também, bonita a balança, vendo aqui, ó, bem discretazinha, bem fininha, você pode criar outros perfis aqui dentro do aplicativo para outras pessoas também, aqui quando você bota aqui, ó, na minha conta, você tem a opção aqui de adicionar membros, tá vendo? adicionar usuário de avaliação, ou adicionar amigos, entendeu? Você pode criar outros perfis de usuários para a mesma balança, então cada um vai ter o seu controle, a sua aferição medida aqui de forma independente, tá certo? Bom, galera, tô gravando esse videozinho aqui depois de ter gravado o vídeo ali principal da balança, né, e tô mostrando pra vocês aqui, ó, no manual ele vem dizendo ali que você tem que subir na balança sempre descalço, né, sem meias, e como eu subi com tênis, calçado, ele não conseguiu aferir tudo, eu acho que ele faz o contato direto com a planta do teu pé ali, ele consegue medir essas aferições, mas eu não curti a balança não, tá vendo? Meu peso diminuiu, lógico, a quantidade de roupa diminuiu também, mas olha aqui, ó, ele já me entrega com tudo aqui, ó, gordura corporal, tô como obeso, índice de massa corporal, que é esse Borey, Messery, não sei o que, que é 30, tô gordo também, obeso, tá o peso aqui em cima, líquido corporal tá bom, músculo esquelético, não sei pra que que serve isso, mas acho que tá na média, tá azulzinho, não tá vermelho, né, e tá aqui, ó, massa muscular, tá vendo? 70kg de massa muscular, massa óssea, 3kg, proteína, ele mede tudo aqui, cara, mede tudo, bem completinho o aplicativo dele, e você consegue, como eu falei, configurar outros perfis, né, bacana também, gostei, só não gostei dele dizer tanto assim da minha realidade, e esfregar isso na minha cara aqui, né, mas tá valendo. Mas foi isso, galera, espero que tenham gostado, os links vão estar aqui na descrição do vídeo, deixa aquele like, compartilha, pra que todo mundo também tenha acesso, tenha conhecimento, lembrando que no manual ele diz que vem 4 pilhas, mas não veio, tá, na caixa não vem, só vem realmente a balança e o manual, as pilhas eu tive que pegar e colocar aqui, 4 pilhas palito, beleza? Tamo junto, galera, fiquem com Deus aí, um forte abraço e até a próxima, valeu!